Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje está recheado de informações importantes para você. É oficial! O São Paulo procurou o lateral Rafinha do Grêmio. Atacante pede para sair do São Paulo. Novo camisa 10, lista de dispensas, o São Paulo quer 64 milhões por um jogador. Isso e muito mais você confere agora. Já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho e deixar o seu like. Porque fortalece demais o canal e não custa nada a você. Conto com você, beleza? Então agora sem enrolações vamos ao vídeo. Muito bem rapaziada, vamos começar aqui com essa informação sobre o Rafinha. É oficial! O São Paulo procurou sim o Rafinha lateral direito do Grêmio. Que está aí em fim de contrato com o Clube Gaúcho. E é lógico que ele não vai permanecer no Grêmio para 2022 com a iminente queda do Grêmio para a segunda divisão. Na minha opinião, o Grêmio já está lá. Não tem condição mais de se recuperar dessa condição horrorosa na tabela. E o Rafinha, 36 anos, e o Rafinha, 36 anos, foi sim procurado pelo São Paulo. O jornalista Jorge Nicola afirma isso com toda a categoria. Porém, ele disse que os dirigentes do São Paulo estão negando. Sei lá porque eles estão negando essa história aí, né? Mas o Jorge Nicola afirmou que houve sim a procura, houve sim a sondagem dos dirigentes do São Paulo pelo lateral direito do Grêmio. Queria saber de você. Então, utilize os passos aí nos comentários para deixar a sua opinião. Você aprovaria a vinda do Rafinha para o São Paulo? Ou vocês acham que o Orejuela e o Igor Vinícius estão dando conta do recado? Coloca nos comentários a sua opinião. Vocês concordam comigo que o São Paulo precisa de um camisa 10 urgente? Essa é a minha opinião. É a posição mais carente para mim hoje no São Paulo e é aquela crucial. Que é a que diz respeito à criação de jogadas no meio campo. Já cansei de dizer aqui que é no meio campo que se ganha um jogo. Se o time não domina o meu campo, se o time perder o meio campo, automaticamente ele vai perder a partida. Porque a partida se ganha no meio campo e o São Paulo não pode contar com Igor Gomes e Gabriel Sara como seus principais armadores. Eles são muito imaturos, eles oscilam demais. Não podemos contar com dois jogadores que fazem uma partida boa e cinco horrorosas. Então, ao meu ver, o São Paulo precisa de um camisa 10 urgente. Não entendo por que o Martins Benítez não entra logo de cara. Ele não vai aguentar o jogo todo, mas que punha o melhor primeiro para começar, para ver se resolve logo a partida. Porque depois você correr atrás de resultado é pior. Eu não entendo, eu não consigo entender essa mentalidade, tanto do Crespo quanto do Rogério. Em preterir o Martins Benítez por Igor Gomes e Gabriel Sara. Agora, é óbvio que o nosso melhor armador é o Martins Benítez. Mas eu queria saber a sua opinião. Quem você queria ver no São Paulo em 2022 vestindo a camisa 10 do São Paulo? Deixe nos comentários a sua opinião que eu quero muito saber. São Paulo que já viajou aí de Salvador direto para Fortaleza. Onde pega nessa quarta-feira o Fortaleza aí. Jogo mais uma vez fora de casa, mais uma vez difícil. São Paulo aí está pegando uma sequência dificílima. Porque após esse jogo contra o Fortaleza, recebe no Morumbi o Flamengo. E depois vai ao Allianz pegar o Palmeiras. E as notas ruins são porque o Arboleda ficará fora dessas partidas. E nessa partida de quarta-feira o Rigoni está fora. O Rigoni está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, nada que esteja ruim e que não possa piorar. Mas, né? Afinal, o que é um feio para quem já está cagado? Então, essa é a realidade. E Rogério Senna tem que se virar para arrumar esse time e arrumar esse ataque. E como eu já falei em vídeos anteriores. Houve sondagem aí de um clube da Premier League pelo Rodrigo Nestor. Não foi enviada uma proposta oficial de um clube da Premier League. Mas houve sim uma proposta oficial enviada ao São Paulo de um clube da MLS. Que é a Major League Soccer. Que é a Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos. Proposta essa de 5 milhões de euros. E o São Paulo já recusou de imediato. O São Paulo já avisou que só inicia negociações do Rodrigo Nestor. Tanto do Gabriel Sara quanto do Igor Gomes. Por uma proposta acima de 10 milhões de euros. O que equivale a aproximadamente 64 milhões de reais. Então, esse é o preço que o São Paulo pede pelo Rodrigo Nestor. 64 milhões de reais. Então, vamos aguardar aí. Porque é bem provável que o clube da Premier League ofereça sim uma proposta ao São Paulo. Até o final do ano pelo Rodrigo Nestor. E é bem provável que o Nestor não jogue no São Paulo em 2022. Queria saber a sua opinião. Você venderia o Rodrigo Nestor? Qual seria um valor ideal para que o São Paulo pudesse negociar o jogador? Coloca nos comentários a sua opinião. Queria te fazer uma pergunta. Por que será que o São Paulo é um time dentro de casa com a torcida e outro totalmente irreconhecível quando joga fora de casa? Coloca no comentário aí. Utiliza o espaço aí dos comentários para deixar a sua opinião. Porque eu fico muito curioso para saber por que essa diferença de comportamento. Será que é a falta da torcida para cobrar? Eu não fiz vídeo de pós-jogo contra o Bahia porque eu não pude assistir o jogo. Então, não é justo eu comentar algo que eu não vi. Só vi depois alguns melhores momentos e vi que o São Paulo jogou péssimo na mente. Em dias de estatísticas, o São Paulo não criou praticamente nada. Então, queria saber aí a sua opinião. O porquê dessa falta de vontade tão grande do São Paulo. Então, essa reformulação, ao meu ver, ela é inevitável. E já temos aí alguns jogadores que devem, ó, zarpar do São Paulo agora em 2022. Já está saindo aí nos bastidores que o Galeano será devolvido ao clube dele, que é um clube do Uruguai. O Rojas está em fim de contrato. O São Paulo não vai renovar. O Martinho Benítez, com certeza, esse não vai ficar. Porque o Independiente só quer que ele fique no São Paulo se for por uma venda. E o São Paulo não tem dinheiro para pagar de 8 milhões de reais. O William Silva não renova, então é mais uma baixa. O Rodrigo Freitas também está em fim de contrato e não deve renovar. O Pablo e o Vitor Bueno, meio que não fazem parte da comissão técnica do Rogério Senna. Não fazem parte dos planos. Mas eles têm contrato até dezembro de 2023. Então eles devem sair somente se pintar alguma proposta, alguma negociação, venda, troca, empréstimo ou algo do tipo. A não ser Pablo e Vitor Bueno continuarão em São Paulo em 2022. O Shailon também tem contrato até 2022. Mas se pintar alguma proposta, alguma negociação com São Paulo Oliveira, O Thiago Couto, que é o terceiro goleiro, também tem contrato apenas a metade de 2022. Então, a partir de janeiro, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. O zagueiro Arboleda também tem a mesma situação. Ainda não renovou. O São Paulo tem aí cerca de 50 dias para renovar se não quiser perder o Arboleda de graça. E o Éder? O Éder, segundo informações, mais uma vez foi à diretoria e pediu para sair. Porque ele entendeu que ele não está rendendo como deveria e como queria. E ele não está aí atendendo as expectativas. E, segundo informações, o Éder pediu para sair do São Paulo. Éder que ganha 600 mil reais aí. E por sua cláusula, para 2022 ele passará a ganhar 700 mil reais. Então, um dos salários mais altos do elenco, ao meu ver, não serve. Éder parece mais um porco. Aqueles porco recheado, entendeu? Então, para mim, não dá. Não serve, não rendeu nada. Contratações assim que a gente esperava algo, mas que não deu resultado. Essas são algumas possíveis saídas. Esses que têm contrato mais longo, obviamente, que não é simplesmente assim. Eu não quero mais e vou mandar embora. Porque há uma rescisão, há uma muda e o São Paulo não está tendo condição de pagar a multa rescisora para ninguém. Então, vamos ver aí qual será a solução da diretoria para essa reformulação. Coloca nos comentários a sua opinião. Quem você dispensaria de imediato? Quem você gostaria de contar ainda para o próximo ano? Opina aí. Eu queria saber muito a sua opinião sobre esse assunto. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like para fortalecer o vídeo. E aqui vocês já sabem o que é. Vamos, São Paulo, sempre!